A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. Um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Livro dos Salmos, capítulo 25, verso 4, que diz assim, Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. Esse verso nos fala da necessidade que temos de ser ensinados por Deus. Guia-me na tua verdade. No dia de ontem, nós falamos sobre sete guias no Livro dos Salmos. Hoje, nós vamos falar de sete ensina-me nos Salmos. Guia-me na tua verdade. Falamos ontem. E ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Que Deus possa nos ensinar, pois por ti estou esperando todo o dia. Que Deus possa nos ensinar todos os dias da nossa vida. Então, ensina-me, pois tu és o Deus. O Deus da minha salvação. Que ele possa me ensinar hoje, amanhã e sempre. Ainda no Salmo 25, verso 4, diz, Faz-me saber os teus caminhos. Senhor, ensina-me as tuas veredas. Ensina-me as tuas veredas. Olha só, ensina-me as tuas veredas. Ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Continuando, Salmo 27, verso de número 11. Lemos assim, Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Ah, que nós possamos aprender o caminho de Deus. Guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Então, ensina-me as tuas veredas. Ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Então, ensina-me o teu caminho. Que mais? No Salmo 119, nós vamos encontrar várias vezes. Ensina-me os teus estatutos. São várias vezes. Salmo 119, verso 12, diz, Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. E repete várias vezes essa expressão. Ensina-me os teus estatutos. Que nós possamos aprender as veredas de Deus. Aprender com Deus todos os dias. Aprender o caminho. E aprender os estatutos. Salmo 119, versículo de número 66. Vamos encontrar mais duas coisas que o salmista pede que lhe ensina. Ensina-me o bom juízo. Como é bom entender o bom juízo. Ou ter um bom juízo. E ciência. Encontramos duas coisas aqui. Ensina-me o bom juízo. E ensina-me a ciência. Deus, sendo conhecedor de toda ciência. Deus pode nos ensinar a ciência. Porque crie nos teus mandamentos. Como é bom conhecer a ciência. E crer nos mandamentos de Deus. Nesses mandamentos santos. Maravilhosos. Que nos guia. Que nos ensina. Que nos dirige os nossos passos. Ensina-me o bom juízo e ciência. Pois crie nos teus mandamentos. Que nós possamos crer nesses mandamentos santos e maravilhosos do Senhor nosso Deus. Ensina-me a ciência. E ainda no Salmo 143, verso 10. Que é um dos meus prediletos. E é uma oração curta que nós devemos fazer todos os dias. É ensina-me a fazer a tua vontade. Pois és o meu Deus. Guie-me aqui. Outro guie-me, né? O teu bom espírito por terra plana. Ensine-me. Guie-me. Como é bom ser guiado por Deus. E ser ensinado por Deus. Olha só. Sete ensina-me nos Salmos. Primeiro, ensina-me as tuas veredas. Que nós possamos aprender as veredas de Deus. Segundo, ensina-me. Pois tu és o Deus da minha salvação. Terceiro, ensina-me o teu caminho. O caminho é Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho. Quarto, ensina-me os teus estatutos. Aprendamos os estatutos de Deus. Quinto, ensina-me o bom juízo. Sexto, ensina-me a ciência. A ciência de Deus. Não simplesmente a ciência dos homens. E sétimo, ensina-me a fazer a tua vontade. Que todos os dias nós possamos fazer a vontade daquele que vive e reina para todos sempre. A vontade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe. Acione o nosso canal no YouTube. PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini. Subscreva esse canal. Ali você vai aprender muita coisa das escrituras da Bíblia Sagrada. Temos ali a Bíblia toda para você. De Mateus ao Apocalipse. De Gênesis a Malaquias. PR Eugênio Piacentini. O seu canal da Bíblia.